A reportagem do GQ News, ainda aqui no bairro Madacaru, agora atendendo o convite de moradores, pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano. É que eles estão reclamando desses buracos que você está verificando aí, justamente nas proximidades da parada de ônibus. Segundo o que passou para a nossa reportagem, fica difícil, porque para adentrar o veículo, ou passa na água, e muita gente acontece de outros veículos passarem por aqui e molhar quem está na parada de ônibus, aguardando o transporte coletivo. São detalhes que nós estamos mostrando para você, eleitor, para você que acompanha o GQ News também nas redes sociais, para você que nos acompanha no Instagram, é só acessar gqnews.com, o site de notícias que deixa você bem informado.